o pessoal responder rapidamente aqui que compacta mais trator de esteira ou uma pá carregadeira ou uma máquina de pneu é só uma máquina do mesmo peso qual compacta mais às vezes a gente se engana a gente tem a falsa impressão de que o trator de esteira por ter a esteira de ferro e esse volume todo do rodante que ele compacta mais que uma máquina de pneu mas a máquina de pneu compacta muito mais do que um trator de esteira aqui a gente tem esse peso distribuído aqui ó por uma área bem maior então a gente tem a largura da esteira e o comprimento da esteira aqui ó distribuindo o peso da máquina enquanto numa máquina de pneu a gente tem todo o peso da máquina é distribuído ali em cima de cada pneu dos quatro pneus que ela vai ocupar uma área de contato com o solo aqui ó de no máximo uns 40 centímetros de cada vez e aqui a gente distribui o peso todo da máquina é por todo esse comprimento da máquina aqui ó então a máquina de esteira compacta muito menos que uma máquina de pneu beleza